Maquiagem completa sem ativar o filtro do monstro Vambora Já vou, mas nem comecei Já vou começar aqui ó, com hidratantezinho Ó, tá querendo vinho, mas não vem E dá uma espalha Agora vamos para a base Eu só preciso Descobrir a técnica, tá vendo? Quando eu descubro a técnica A técnica, tudo dá certo Agora já vou vir com corretiva Com corretiva aqui embaixo, no nariz, na testa, no queixo Já vem dando uma... Eita, mas nem comecei Agora um pouquinho de... Calma, calma Com... Contorno Aqui ó, contorno bem rápido Gente, eu achei... Calma, calma Tá tudo bem Agora vamos de blush Blush Aqui nas bochechinhas Esse fio... Esse fio... Tá me atrapalhando Olha aqui como tá... Será que eu posso espalhar o meu blush? Tá vendo que tá marcado? Preciso... Preciso espalhar Já vou... Calma Calma Já vou... Calma, satã Um ilumin... Um iluminadorzinho E... Aqui no nariz também Blush Já vou pro pó aqui, ó Calma, satã Satã Calma, que eu tenho que passar... Eu tenho que passar o pó na cara... Na cara inteira Tem que ser tudo assim, ó Rápido Olha, eu não sei... Eu não sei fazer minhas sobrancelhas Sobre pressão Hum... Agora eu entendi Tô começando a ficar um pouquinho irritada Vou passar só uma sombrinha... Sombrinha rosa Uma sombrinha rosa aqui, ó Bem barrigão Ó, ó, ó Satã Na régua E meuzinho aqui, ó Na Santa Paz Ó, demo Vou passar um... Vou passar um... Deixa eu passar um batu Puta que pare... Deixa eu passar o batom Cara, só um batom Agora eu vou com a capeta Porque não desativa Ó, um... Hum... Vai embora Oxê Gente, eu tô ficando com medo Olha lá, gente Eu não tô fazendo nada Hum... Hum...